Bom dia, são 10h21 da manhã, hoje foi treino de esquiva, então eu treinei com o pêndulo de precisão e com a spinning bar Eu vou gravar os dois, mas agora eu vou postar só o do pêndulo de precisão Pêndulo de precisão é uma bolinha que fica presa no teto, que aqui no caso não é teto Pra você treinar a precisão do seu soco e treinar a esquiva de golpe reto Vou mostrar ali pra vocês, vou explicar como que eu fiz e aquela mesma coisa desse quadro Vou explicar o que eu fiz e como treinar com ela Confesso que esse foi o mais barato de todos, é o mais clássico, dá pra treinar isso de outras formas Mas assim, é a ideia né, fazer com pouco dinheiro e tá ali, vou filmar agora, vou virar a câmera aqui Não repara no fundo não, é porque isso fica preso na janela, tem uma janelinha ali ó O tatame tá aqui, aí tem essa janelinha e o pêndulo de precisão, então vai ter fundo O pêndulo de precisão é essa bolinha aqui ó, ela vai pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Como é que eu fiz isso? Aqui dentro é uma bola de cachorro Ah, eu tô com a luva de M&M que eu tava treinando Tem uma bolinha de cachorro, eu fiz esse cortezinho aqui na bolinha ó, pra dar a impressão de um queixozinho, alguma coisinha Envolvi ela numa atadura, que tu compra em farmácia e tudo mais Bem, bem barato, acho que uma atadurazinha dessa é tipo 3 reais, 2 e pouco Essa linhazinha aqui eu botei, só porque eu achei bonitinho mesmo E aqui tem uma fita, tá vendo? Tipo um durex Que eu botei também, pra ela não ficar arranhando aqui Mas já tá arranhando um pouco Cara, isso dá pra fazer com bolinha de tênis, com bolinha de frescobol Com bolinha de meia, dá pra fazer tudo Pegou, envolveu em alguma linha, corda Eu preferi fazer com tala, porque, ó Dá uma elasticidadezinha E eu consigo comprar barato na farmácia Envolveu, prendeu ali Eu botei preto, porque preto é uma cor que dá uma destacada, tá ligado? Como o fundo é colorido, ó Ah, máscaras Lembra que o Covid não acabou Como o fundo é colorido O preto sempre vai dar pra ver A ideia do treino não é ficar olhando pra bola Mas pra quem tá começando Tem que dar uma destacada Vou virar aqui pra mim agora Então, a ideia do pendulho de precisão é você ficar levemente longe Você conseguir treinar um soco e ele voltar no seu queixo Ou se você ficar muito longe Você soltar e ela voltar na sua testa, na sua têmpora Treinar esquiva É um jeito ótimo de treinar esquiva sozinho E é muito bom Acho que não tem o que explicar Foi uma bolinha de cachorro Não sei quanto custou Porque eu roubei do Bruce Uma atadura que eu comprei na farmácia Ah, fita isolante Que eu também roubei do meu pai E fita durex Eu não sei os preços Mas, sei lá, não deve dar 5 reais Não, 5 reais talvez dê Mas assim, se tu não tiver nada em casa Ah, como que eu prendi no teto? Olha Isso aqui, ó É um prego Eu botei no prego do lado de fora da janela Joguei ela por dentro da janela Aí ela passa ali em cima do muro inteiro, ó E tá aqui pendurado É isso Agora eu vou dar a ideia de treinos com ele Então, esse foi o melhor ângulo que eu consegui Desculpa, é meio improvisado Mas vamos lá Isso aqui Ah, eu ganhei um quadro Não sei se daí dá pra ver Eu anotei algumas coisas da série de hoje É... Isso aqui é bom pra treinar, ó Primeiro Precisão Você acertar E deixar sempre a bola lá em cima Você faz vários socos Deixando sempre a bola lá em cima Você aumenta a sua velocidade E a sua precisão A ideia é sempre bater no mesmo lugar, ó Isso já cansa Outro Treinar esquiva Básico Saiu Voltou Saiu Voltou Bem básico Um pouquinho mais difícil Treinar esquiva de pêndulo Volta Volta Bem básico Pra dificultar mais Você Sai Volta 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 Sai Volta Volta São os mais básicos Como fazer isso com o sério? Um soco Uma esquiva Entra com o ombro Um Dois socos com a bola lá esticada Volta Três Um Dois Três Volta Por que fazer isso? Precisão Um Você vai ter sempre que manter a bola esticada E no último soco bater forte Não pode bater forte demais, ó Porque senão ela sobe E fica escrota Então bate, ó Um Dois Três Quatro Bate forte Esquiva Esquiva Sai Esquiva Bate Volta Esquiva Bate Volta Esquiva Levanta Levanta Sai Pra dar tempo Não olha pra bolinha Tenta pegar Cadência Lembra que no teto solo a gente pega a cadência? Se a gente bate aqui, ó A gente sabe a cadência certinho Sai botando o ombro Volta Por que botando o ombro? Porque se a pessoa bater embaixo Tu só levanta a mão e tu tá defendido Pum 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 Esquiva uma vez Voltou Esquiva duas vezes Entra Sai Roubei um pouquinho que eu botei a cabeça pra trás Mas, ó Jale Um Me acertou Cadencei errado Um De novo Cadencei errado Um Dois Entrei Saí Entrei Bati de novo Um Entrei Saí Entrei Dá pra treinar movimentação Dá pra treinar esquiva Dá pra treinar soco E é isso Pêndulo de precisão é pra isso Aí tu vai criando variação Ah, mas eu quero treinar porrada no pêndulo de precisão Como é que eu faço isso? Jab de encontro Porrada de encontro Medi a distância A bolinha saiu Eu saio E estico o corpo todo Ó Bati Saí Estiquei o soco É como se o cara viesse me bater E eu saio e deixo o soco pra ele Pensa que isso aqui é golpe reto Então eu dei o jab Ele vai entrar com o direto Ó, na minha têmpora Eu bati Eu saio pro lado e deixo o soco Ele vai acertar o meu soco Ele vai tomar o dano da minha mão Mais a pressão dele vindo Então aqui, ó Dá pra treinar porrada Troca a base Faz pro outro lado Troca a base Faz pro outro lado Sempre, ó Mantendo a precisão E o resto é esquiva, ó Perna, quadril Às vezes vale olhar, ó Bateu embaixo Esperou ela voltar Bateu em cima Errei De novo Bateu embaixo Esperou ela voltar Bateu em cima Pêndulo de precisão Bom, sabe onde eu conheci isso? Vendo um vídeo Vendo um vídeo do Mike Tyson treinando Então assim Dá pra treinar Barato Você treina várias paradas Você pode fazer os treinos Desde os mais básicos possíveis Tá ligado? Aí Transformando ele num treino avançado Como eu não tenho roteiro Às vezes eu erro Vou falando e vou errando Mas aqui, ó Chega bem perto, ó Não deixa a bolinha voltar Olha como é que é difícil Isso porque eu tô fazendo mecânico Não tô fazendo me defendendo, ó Agora melhorei um pouquinho Parece que quanto mais eu vou fazendo certo Mais eu vou melhorando Pum, pum Deixa sair, ó Muito colado É difícil de marcar o tempo Ou Entra e sai Isso aqui já é um ótimo treino, ó Com a passada de boxe Quando você for pra frente Perna da frente Quando você for pra trás Perna de trás primeiro Pêndulo de precisão Como eu falei, ó Eu ganhei um quadro Agora eu posso anotar minhas séries Depois se pá Eu explico a série ali E... É isso Espero que dê pra ter entendido Eu acho que esse foi o pior Mas eu vou ver se eu Eu refaço Um vídeo de só esquivas Com pêndulo de precisão E peço pro Mike gravar Que aí eu gravo meu jogo de pé Aqui dentro E tudo mais Mesmo porque Depois dessa série De treino baixo custo Eu vou fazer uma série De treinos no equipamento Então É isso Quem assistiu até aqui Obrigadão